e sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal como está hoje como está hoje a cantora laura pausine laura pausine é uma cantora italiana famosa nos anos 90 com músicas como la solitudine estrange amore non ci incancelabile entre várias outras é uma das cantoras italianas mais famosas ficou conhecida em 1993 após vencer o famoso festival de san remo cantando a música la solitudine a partir daí ela assinou com uma gravadora e começou a fazer sucesso não só na itália mas em vários países do mundo como a espanha e também na américa latina a maioria de suas músicas mais famosas tem uma versão em espanhol além de italiano e espanhol ela já cantou em inglês francês e até português lançou mais de dez discos ao longo de sua carreira musical estima-se que vendeu mais de 70 milhões de discos ao redor do todo mundo e ganhou vários discos de ouro platina e diamante já foi condecorada com a ordem do mérito da república da itália por suas contribuições à mosca e por levar a cultura do país para o mundo já ganhou um grêmio sendo a primeira artista do país a ganhar este prêmio e já fez parcerias com diversos artistas como alejandro sanz andré bocelli michael buble james blanche e tiziano ferro entre vários outros ela já veio fazer shows diversas vezes no brasil em seu instagram ela possui 3 milhões de seguidores e sempre posta alguma coisa para seus fãs atualmente ela tem 46 anos de idade e continuam em atividade e se você o que acha comente aqui no canal não se esqueça de se inscrever ativar as notificações para não perder nenhum vídeo e até a próxima